Amiga, voltei também. Eu preciso muito da sua ajuda, Aide. Ai, Irene, hoje não. Pelo amor de Deus, eu tô com enxaqueca que você não acredita. Pelo amor de Deus, digo eu. Você é a única pessoa fina que eu conheço, Aide. Eu vou receber uma mulher chiquérrima. Uma milionária lá de Miami, de Janira. Sim. Me ajuda a fazer um cardápio, Aide. A mulher é o máximo. Ela me ofereceu um drink na suíte presidencial, Aide. Eu quero que ela me ache dez. Dez não, mil. E eu quero deixar a Laerte babando, vendo que eu sei sim receber como qualquer colunável. A Laerte tá toda interessada em fechar negócios com ela. E o Glauco vai ficar interessado também, hein? Acontece que eu não tô com a menor disposição de ajudar o Glauco a fechar nenhum negócio. Meu amor, eu não tive um dia bom hoje. Amanhã eu faço tudo que você quiser, mas hoje não dá. Amanhã ela chega, Aide. Tem que ser hoje, agora, ontem. Deixa de ser egoísta, poxa. Ajuda a sua amiga. A Idezinha, eu tô apaixonada por um colar bárbaro. E eu preciso agradar o Laerte pra poder ganhar. Eu sou egoísta, Irene, mas hoje... É, sim, tá sendo. Tá sendo. Porque se amanhã ou depois o Glauco te abandonar, a sua vida continua igual. Você vai continuar usando todas essas grifes, todas as marcas que você sempre usou. Mas e eu? Hein? E euzinha aqui? Eu, se o Laerte me abandonar, meu amor, eu tenho que voltar até a ser morena. Ou você acha que essa corzinha mel aqui é minha mesmo? Hã? Não tô acreditando, meu Deus. Essa tinta é cara R, Maide. Eu só sou assim meio alourada porque eu tô casada com o Laerte. Tá pensando o quê? Hã? Hã? Hello? Presta atenção na sua amiguinha, Ide. Me ajuda, vai. O que você tanto procura aí nesse caderninho? Telefone de um psiquiatra. Psiquiatra? Pra você? Tchau. Pega-te, não entiendes! Ah, não entiendes? Tchau, não entiendes? Não quero que ninguém se mutasse, mova-lhe! Por cá, por cá! Da motilha, da motilha! Está aqui pra frente, ninguém leva mais nada! Larga tudo, larga a bolsa! Eu consigo carregar minha bolsa! Larga tudo, droga! Não vá assim, não! E você também, larga essa porcaria! Não, ele vai me tirar o meu talismã, nem morro! Quando vocês forem se esconder por aí, largam essas porcaria pelo chão e a imigração localiza todo mundo! Vamos, mão vazia! Pelo amor de Deus, eu preciso ser capaz do meu filho! Larga tudo, mão vazia! Vambora! Vambora! Nan- francos! Tá aqui perto! Vambora-lhe! Vambora-lhe! Vambora ¡ivambora! Vem,ê, vem,ê! Vamos lá, vamos lá. Espera, espera, por favor. Eu peguei pra Fortirio. Veio logo aquela noite. Os tiros. A gente não sabia de onde vinha. O desespero da gente. Aquilo não sai da minha cabeça. Não lembra disso agora, Fátima. Não lembra disso. É um rio. É só um rio. Eu olho pro lado de lá e penso em tudo que está me esperando. Eu sinto uma força enorme nascendo dentro de mim. É. O que eu falo é isso agora? Amém.